Novas informações sobre o desaparecimento da menina Sofia. Sofia saiu pra brincar e nunca mais voltou. A suspeita hoje recai sobre um vizinho da família que é considerado foragido. O que realmente aconteceu com Ana Sofia? Um dos casos mais chocantes que já aconteceu no Brasil ainda não foi completamente esclarecido. E um áudio vazou recentemente e novamente mudou o rumo desta história trágica. Você acredita que essa garota pode estar viva? Assista esse vídeo até o final e deixe a sua opinião. Meus queridos irmãos, mais um vídeo pra todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, já te convido, inscreva-se, ativando o sininho das notificações. E é claro, não esqueça de deixar o joinha pra esse vídeo. É muito importante ter você aqui conosco no nosso canal. O que realmente aconteceu com Ana Sofia? Ana Sofia desapareceu no dia 4 de julho por volta das 12 horas, quando ela pediu para ir brincar na casa de uma colega, como era de costume. A menina de 8 anos era acostumada a andar pelas ruas do distrito de Roma, no município de Bananeiras, interior do estado da Paraíba. Ela se despediu por três vezes e saiu usando um vestido azul florido. Ana Sofia foi até a casa da colega, mas não permaneceu ali por muito tempo, pois a menina estava de saída com a família para Solânia, cidade vizinha a Bananeiras. Essa seria a última vez que Ana Sofia teria sido vista com vida. Infelizmente, um destino trágico estava traçado no caminho da criança. A família de Ana Sofia registrou o desaparecimento da menina ainda no dia 4 de julho, e as investigações começaram no dia seguinte. Buscas foram realizadas em açude, residências, matas e municípios vizinhos, mas nenhum vestígio foi localizado. Em pouco tempo de investigação, a polícia chegou ao principal suspeito, o vigilante Tiago Fontes. Imagens de câmeras por onde a menina fazia o trajeto de volta para sua casa revelaram que uma pessoa com altura semelhante à de Sofia teria entrado na casa de Tiago. Ele teria traído a criança até a casa e, em seguida, cometido o crime. Horas após o desaparecimento de Ana Sofia, Tiago Fontes começou a realizar buscas na internet através de seu aparelho celular sobre estágios de decomposição de corpo humano e ocultação de cadáver. O suspeito também pesquisou o caso da criança Júlia da Praia do Sol, que foi encontrada num poço assassinada pelo padrasto. Durante uma entrevista coletiva, o delegado, que também trabalhou no caso, afirmou que Tiago Fontes teve um comportamento diferente ao sair para trabalhar no dia do desaparecimento da menina. Ele colocou o carro na garagem, que não acostumava a acontecer, e lavou também o local. O delegado disse ainda que ele saiu para o trabalho por uma rota oposta na contramão e, no dia seguinte, deixou o local antes do horário habitual. Durante a investigação e coleta de depoimento, o delegado informou que Tiago ficou próximo de confessar que matou Ana Sofia em três momentos. Contudo, recuou na decisão e se colocou no lugar de vítima. Acreditamos num crime pensado e realizado na oportunidade. E aquela foi a oportunidade que ele teve. Ele não esperava que existisse ali uma câmera abrangendo o máximo e também outras pessoas ali na rua. Tiago Fontes, o único suspeito do desaparecimento da menina Ana Sofia em Bananeiras, premeditou o crime com pelo menos quatro meses de antecedência. A informação foi confirmada pelo delegado Diógenes Fernandes, que trabalha na investigação do caso, em que o desaparecimento da menina completa oito meses. Um dos responsáveis pelo caso lembrou que o Tiago Fontes está morto e que muitos detalhes foram enterrados com ele. Ainda assim, as investigações, o trabalho de perícia e os dados coletados pelo Serviço de Inteligência permitem levantar hipóteses que são sempre baseadas em evidências. Durante a entrevista, os delegados chegaram a traçar o que seria a clonologia desse crime. Confira. No dia 4 de julho, mais ou menos ao meio-dia, Ana Sofia pede a sua mãe para ir brincar na casa de uma amiga, que já era de costume, que assim como ela, mora no distrito de Roma em Bananeiras. Às 12 horas e 34 minutos, Ana Sofia chega à casa da amiga, mas é informada que as pessoas da casa estão de saída. De forma que, neste exato momento, ela deixa o imóvel caminhando e inicia o retorno para a sua casa. Às meio-dia e 36, 12 horas e 36 minutos, Ana Sofia passa por frente de um mercadinho e a sua imagem é captada pelas imagens de uma câmera de segurança. Essa é a última vez que ela é vista com vida de forma nítida. Cerca de 150 metros adiante, um vulto é visto entrando numa casa. A polícia civil diz que se trata de um vulto entre 1,20 e 1,40 centímetros, com a média de 1,30 centímetros. Como Ana Sofia tinha 1,28 centímetros de altura, as medidas batem. O local coincide com a entrada da casa de Tiago Fontes. Não é possível afirmar com segurança o horário exato da morte de Ana Sofia, mas ao falar sobre fatos futuros daquele mesmo dia, os delegados dão a entender que, muito provavelmente, o assassinato aconteceu pouco depois de a menina entrar na casa de Tiago Fontes. Antes mesmo das 13 horas, às 17h50 do mesmo dia, 4, Tiago Fontes sai para trabalhar. Ele sai de carro após a esposa chegar em casa da escola onde trabalha. Num comportamento que a polícia civil classifica como não usual. Antes de sair, ele coloca o veículo de ré na garagem de sua casa. A suspeita dos investigadores é que Ana Sofia já estava morta e tinha sido provisoriamente ocultada dentro da casa do suspeito. Naquele momento, ele teria escondido o corpo da vítima no carro e logo depois saiu de casa. Às 18h08, 6h08, nesse exato momento, Tiago Fontes é visto chegando ao seu local de trabalho. Ele fez o percurso de apenas 18 minutos, mas as investigações realizadas constataram que justo neste dia, ele faz um desvio em seu local de trabalho que não costumava fazer. A polícia civil informou que monitorou oito idas de Tiago de sua casa para o trabalho. E esse foi o único dia que acontece tal desvio. Os policiais suspeitam que Tiago pegou uma de duas vias de barro que existem na área do desvio e ocultou um corpo mais uma vez de forma provisória numa área da mata próxima. Às 4h40 de 5 de julho, passado 16 horas do crime, segundo a polícia de Paraíba, Tiago Fontes começou a fazer uma série de pesquisas em seu celular sobre decomposição de corpo humano, ocultação de cadáver e estágios de decomposição. Às 5h08 de 5 de julho, Tiago Fontes sai de seu trabalho quase uma hora antes do que seria o normal, mas ele não volta para sua casa pela rota habitual, que seria pela PB-105. Às 7h, o suspeito retorna ao distrito de Roma. Segundo a polícia civil, isso representa um percurso de 1h52min, ou seja, mais de 1h30 do tempo normal que Tiago sempre levou do trabalho até a sua residência. E teria sido nesse momento que ele retornou ao local onde havia deixado o corpo de Ana Sofia para fazer a ocultação final do corpo. Os investigadores acreditam que se trata de uma estada de barro, de difícil acesso, principalmente naquele período do ano com chuvas. Já em casa, às 7h37 de 5 de julho, Tiago Fontes continua a fazer pesquisas no celular, desta vez sobre crimes que repercutiram na Paraíba. e em outras partes do país. As pesquisas tratam de casos semelhantes entre si, envolvendo assassinato, violência sexual e desaparecimento de crianças. É por isso que os investigadores não descartam o cometimento de crimes sexuais contra a menina. O inquérito, que está em fase de conclusão, ainda apontou que o suspeito agiu sozinho. Segundo o delegado, as investigações concluíram que o crime foi premeditado após pesquisas encontradas no celular do investigado, que foi encontrado morto em novembro. Apesar de ter dito à polícia civil inicialmente que não conhecia Ana Sofia. Segundo o delegado Diógenes Fernandes, Tiago Fontes frequentava diariamente a casa do sogro, que ficava em frente à residência da menina. Além de ser expulso da vice-diretora da escola onde Sofia estudava. O sogro dele, inclusive, era locatário da casa onde a família da menina morava. Poucos dias depois do desaparecimento, o locatário teria pedido que a família desocupasse o imóvel. No dia 12 de setembro, a polícia civil divulgou que Tiago Fontes estava desaparecido. Ele foi visto saindo de casa após uma vistoria realizada em sua residência como parte das investigações. Quase dois meses depois, em novembro, o corpo dele foi encontrado em uma área de mata em Bananeiras. Buscas por ano na Sofia chegaram a ser feitas no local, mas a menina não foi encontrada. O corpo do suspeito foi encontrado sem sinais de hematomas ou perfurações, mas em avançado estado de decomposição. Junto ao corpo de Tiago Fontes foi encontrado uma garrafa de bebida alcoólica e uma cama feita por capins numa área de mata fechada por trabalhadores rurais. A polícia civil decretou que Tiago Fontes tirou a sua própria vida. Nas palavras técnicas dos investigadores, ele cometeu uma auto-eliminação. A polícia civil da Paraíba em entrevistas coletivas informou que, segundo as investigações realizadas pela instituição, não existem mais dúvidas de que o vigilante Tiago Fontes foi o autor do assassinato de Ana Sofia. Nós podemos dizer que Tiago Fontes realmente assassinou Ana Sofia. E apesar do corpo de Ana Sofia ainda estar oculto, nós continuaremos trabalhando nesse sentido. Como bem frisou o doutor Diógenes, havia várias linhas de investigação em curso. Nós não produzimos um responsável pelo crime. A mãe da menina Ana Sofia Gomes ainda tem esperança de encontrar a filha com vida. Maria do Socorro Nobre Gomes, de 42 anos, afirma que a garota pode ter sido vendida e critica a pressa da polícia civil em encerrar as investigações. Já a corporação acredita que a vítima tenha sido morta, apesar do seu corpo nunca ter sido achado. Em entrevista ao jornalista Ulisses Kempigal, a mãe de Sofia afirmou que mantém a cama da filha feita todos os dias e que não aceita a alegação de que ela esteja morta. Acredito que Deus vai trazer a minha filha de volta. Vai ter um milagre, sabe? Ela entrou na casa do Tiago, mas a polícia não conseguiu me provar que ela foi morta por ele. Eu quero a minha filha de volta. Só acredito que ela morreu se me mostrarem o corpo dela no caixão. Um bilhete anônimo que circulava endereçado a João, o pai de Sofia, diz que a polícia está procurando em vão. Revela que a menina foi levada para São Paulo por uma amiga da mãe de Sofia e que essa atitude dessa mulher teria sido com o consentimento da mãe. A pessoa no bilhete ainda faz uma observação curiosa, dizendo que o sembrante da mãe aparenta ser uma pessoa tranquila, só faltando o rio. A viúva do suspeito, a professora Zilda Fernandes da Silva Rocha, de 39 anos, afirma que acredita na inocência do marido e ressalta que, caso ele tenha se matado, foi exatamente por não suportar ser acusado pela morte da menina injustamente. A polícia fez uma busca intensa na casa do suspeito, chegando a levantar a hipótese de um suposto envolvimento de Zilda, neste caso, como cúmplice. O principal suspeito do crime, o porteiro Tiago Fontes da Rocha, de 34 anos, tirou a sua própria vida após ser apontado como executor do crime de sequestro, violência sexual e homicídio, dois meses depois do desaparecimento de Sofia. Em uma entrevista cedida por uma irmã de Ana Sofia, a jovem revelou um detalhe que chamou a atenção. Ela disse que Sofia teria sido vista próximo ao local onde desapareceu por volta de 15h30 do dia do sumiço. Nada parecia normal, segundo o que declarou a irmã. Na ocasião, Sofia estaria com uma amiguinha. Contudo, o pai da menina teria dito que a sua filha não saiu de casa nesse horário. A irmã, por outro lado, alega ter certeza que a viu com outra criança antes do seu desaparecimento. Ainda segundo a jovem, o homem parou de visitar sua casa após o sumiço. Recentemente, um áudio foi vazado e compartilhado contendo nele uma entrevista com detalhes que revelam fatos curiosos sobre o crime. Eu não me recordo a onde eu estava, porque assim, eu sou revendedora, uma anel, sempre estou saindo, não me recordo a onde eu estava, sabe? Mas a gente foi levada, mas a gente foi chamada em relação que a polícia disse que meu filho estava vendendo imagem, na realidade a gente não vendeu imagem. A gente disponibilizou a imagem para a polícia e acho que muita gente na polícia, ele pegando essas imagens, deve ter vazado mais um tempo, entendeu? Onde passa Tiago de moto. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, se não fossem essas câmaras daqui, esse crime tinha ficado impune de uma vez, porque era a única pessoa dessa rua e dessa localidade, que é um distritozinho, nem cidade é, onde Tiago era o santo da história. Porque era um cara que não bebia, um cara que não fumava, um cara que trabalhava, um cara família. Não se misturava com ninguém errado. Foi aonde perderam muito tempo. Se fosse uma investigação melhor, tinha batido logo em cima daquela imagem. Aí foi aonde ele apagou várias prontas, inclusive ele foi com a gente no dia, ele foi com a gente, ele não queria ir no carro dele, que meu filho foi chamado para dizer se foi ele que entendeu a imagem, né? E ele para dizer quem era aquele vulto que tinha entrado na casa dele. Ele foi com a gente, que não pediu para ir com a gente, porque o carro dele, a empresa ia bater em cima e tudo mais. Aí, ele, mas ele sempre dizendo, ele, mas meu esposo comentou, mas Tiago, primeiro ele disse assim, Seu João, que a gente tem uma garagem onde meu esposo trabalha com banana, se meu esposo estivesse aqui, meu filho estivesse aqui, eu não estava conversando assim com o senhor. Porque a verdade, a verdade é assim. A verdade é que a menina entrou na casa dele. Agora a gente precisa saber se tem continuidade das câmeras, se ela saiu, se ela não saiu. Não, tem continuidade, a menina não saiu. O que é que acontece? Ele desceu, a menina entrou por volta, eu acho que umas 12, 40 e pouco, em seguida chega a babá, a babá sai de 11, para cuidar do almoço lá, botar o almoço do esposo dele, e acho que de uma e pouco a babá chega e não vê nada. Tem um adolescente, a filha dentro de casa e a menininha pequenininha, a bebezinha, que eu acho que tinha dois anos na época, tem dois anos e pouco agora, né? Aí a esposa sai do meu dia para trabalhar em logrador. Tiago desce, acho que de três horas, numa vez, que ele sempre costumava ir para a casa do soco, com uma poça de roupa, que essa roupa sempre era lavada lá na casa da soca, que a mulher trabalhava os dois expedientes. Aí, de cinco e pouco, acho que ele já tinha ligado para ela, dizendo que ia no carro, nesse dia não estava chovendo. Ele ia no carro e que não era para botar o carro na garagem, ela vai e deixa o carro estacionado, estacionado como se fosse chocada de maneira, com a frente para casa. Eles costumavam guardar o carro de frente, a frente para dentro, porque é a área e a garagem ao mesmo tempo. Aí ele vai dar ré nesse carro. Se ele ia de carro, porque ele deu ré nesse carro. Aí ele dá ré no carro e passa mais ou menos 13 a 12 minutos lá dentro. Quer dizer, ele deu ré, a mala do carro ficou cedida, a porta que entra lá para a casa dele. Nesse momento, a Zilda já estava lá dentro. Ela disse que não viu nada, quer dizer, eu não sei que eu não vi entrevista dela com a polícia, mas é muito estranho, porque no mínimo eu como esposa de um homem desse, eu ia dizer, você não mandou deixar o carro fora? E você, no mínimo ia acontecer isso, porque é uma casa pequena. Tudo bem que nesse momento ela estivesse tomando banho, algo do tipo, mas um adolescente de casa não vê nada. Aí ele, em vez de ele ir pela pista, que aqui não é BR, é o asfalto mesmo, ele vai por dentro de estrada do barro, com coisa que ele não fazia. Aí quando, na volta, ele pede para sair de cinco horas, uma hora antes que chega de sete horas de casa. Foi aonde ele se aperreou e ele terminou tirando a vida dele. Tem gente que não acredita que foi ele. Eu acredito porque no dia que ele sumiu, eu estava varrendo aqui a calçada, ele estava conversando de frente à casa dele com o vereador, que é o presidente da Câmara, Marcelo, de cabeça raspada, e eu vim lavar roupa em seguida. E pelo canto que ele passou, eu vejo que é uma estradinha, e eu vi ele passando uma bolsinha preta. Se fosse um celular, aquela bolsinha preta ia ficar fininha, e ela ficou espalhadazinha. Então foi o pedaço de corda que ele levou. Isso eu tenho quase certeza. E ele foi para a casa da avó dele, que é dentro do sítio. Quando ele voltou, foi sem essa bolsinha, provavelmente ele escondeu essa corda, e ele já tinha comentado com a tia, com a tia da mulher dele, que ele ia tirar a própria vida, que não estava aguentando uma apressão. Porque para ele era humilhante ele ser considerado uma pessoa excelente, porque se não fossem essas câmaras, e eu tinha dito ao meu esposo, meu esposo, vamos botar a câmara aqui? Isso a gente botou dois meses antes. Eu disse, João, pelo amor de Deus, a gente está apertado, a gente não vai inventar um gasto desse agora. Não, mas a gente vai botar, não sei o quê. Eu sei que botemos as câmaras para o dormir. Sim, aí atrapalhando a conversa, ele encontrou o meu esposo antes disso, quando eu vejo a outra equipe da polícia, ele disse, seu João, que negócio é esse que está acontecendo? Dizendo que a menina entrou aqui, que as câmaras do senhor pegou. Aí o João disse, eu não sei de nada não, como é que o senhor não sabe se as câmaras do senhor? Aí ele disse, mas foi a polícia que pegou as imagens. Aí ele disse, eu acho que o senhor está sendo monitorado, o senhor e sua família. Ele veio para cá com a bebezinha dele e disse de manhã, eu acho que o senhor está sendo monitorado. É, o certo é o senhor formatar isso a da dele. Aí meu esposo, todo mundo tinha aqui a certeza que ele era inocente, para ele não estar passando por isso. Aí meu esposo disse, mas eu não sei formatar. Aí ele disse, é fácil. Ele já mexia em internet, né? É fácil formatar, porque o senhor está sendo monitorado, o senhor e sua família. Aí perguntou se a câmera tinha áudio. Aí o João disse, não tem áudio não. Aí ele pegou, disse, mas se o senhor quiser, eu formato. Foi aonde eu estava lavando louça, eu disse, João, aí você não mexe. E ninguém mexe aqui. Aí ele ficou todo desconfiado. Eu disse, por que, Tiago? Não vai mexer aqui. Porque é uma coisa que a polícia está vindo aqui e porque a gente vai formatar esse HD aqui. Você deve. Se você não deve, por que você está com medo? Aí ele ficou todo desconfiado e saiu. Aí eu disse, João, você é louco mandar uma pessoa formatar um negócio desse? Não, não deixe isso aí. Aí foi aonde a polícia levou tudo, mas assim, a gente colaborou. Eu creio, eu acho que ele botou a menina dentro do carro naquela hora que ele botou de ré. E a Ziba sabia, ela viu. É, pois é, mas aí a polícia tem que ir, porque não tem condições, porque é uma casa pequena. se ela não viu, ela deve ter desconfiado de alguma coisa. Como é que o carro entra, aí assim que a porta de entrada é a garage, né, a garageária ao mesmo tempo, aí tem a sala, tem um quarto, tem um banheiro e uma cozinha. Aí acho que tem um quarto lá pra cima, que eu acho que foi na hora que ele levou essa menina lá pra cima, que a Ziba estava no primeiro quarto, mas esse pessoal com fonte de ouvido, essa juventude, ele não presta atenção a nada, né? Também é esquisito, é uma menina esquisita. A Zilda chega com o carro, ela chegou com pouco de um minuto, ele botou esse carro dentro da garagem, passa de 13 a 14, 15 minutos com esse carro e ela não deu alguma coisa. A polícia tem tudo, tem tudo. Quando a polícia diz que meu filho tinha vendido as imagens, o que é que aconteceu? A gente mudou a senha. Mas isso a polícia já tinha levado tudo. Ela já tinha levado, a gente gravou, antes de a gente apagar, antes de a gente apagar, não, antes de mudar a senha, a gente gravou um pendrive que ela pegava até três meses. Aí a gente gravou esse pendrive todinho e a gente comunicou ao doutor Aldrovilli que a gente tinha feito isso. Em seguida, eles vieram pegar esse pendrive e prometeram de trazer. E até hoje não trouxeram esse pendrive. Mas tem do meio, ela sumiu no meio de julho, se eu não me engano foi dia 4, e a gente tinha do meio de maio até o meio de agosto. Tinha as imagens completas. E aí eles disseram que vinha trazer e ainda trouxe. Aquela imagem, quando se diz assim, que entra um vulto, aparece um vulto mesmo, ou é a Ana Sofia Normal entrando? É, depois de passar no filtro, veio aqui um investigador e confirmou, e na coleteiva eles confirmaram que era ela. Apareceu a florzinha, a medição dela, tudo. E na casa do Thiago não entrava ninguém. Eu sou revendedora, mas lá era tudo trancado, não entrava ninguém. Eles não davam a liberdade, as coisas dele eram tudo compradas por internet, ele não se misturava com ninguém. O seu filho foi agredido ou sim ou não? Não, foi não. Disseram, assim as conversas das pessoas dizem, que a polícia entrou dentro da casa da senhora, agrediu o seu filho. Não, a polícia se tornou, pelo que a gente ajudou a polícia, ela se tornou um grande parceiro. Meu filho foi chamado duas vezes pelo doutor Dioge pra dizer se foi ele que vendeu. Eu que tava sendo ele, a doutor Dioge achava que foi ele e Israel, o menino que é da internet daqui, que a gente paga a internet que tinha vendido. Não vendeu, meu menino é o menino que vive mais no sítio, entendeu? E eu fiquei chameada porque ele deixou o trabalhador lá e veio apesar disso ser um menino novo só com 20 anos, mas eu fiquei chateada porque ele perdeu a hora de serviço. Foi aonde eu disse que ia botar na justiça, porque eu não peguei. Se eu soubesse que vendia, eu poderia ter vendido, mas eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso. E outra coisa, que nem o doutor outro ouvir diz, doutor Dioge, assim, eles não disseram, mas foi um erro de doutor Dioge. ele perdeu tempo com esse negócio. É tanto que no dia que veio a perícia científica que tinha duas vezes, na última vez que veio aqui, aí ficaram tudo aqui, doutor Dioge chegou, disse, encontrou o doutor Dioge? Encontrou que vendeu as imagens? Aí ele disse, encontrou, e aí todo mundo estava tomando café aqui, a polícia, os peritos estavam tomando café, ele não quis nem tomar café, porque eu fiquei chateada com aquilo, mas ele não foi aqui de jeito nenhum. agora sim, que nem na coletiva, o delegado disse, mesmo assim, ele chegou ao ponto de confessar, dizendo, acabei minha vida. Eu acho que ali era o momento dele ficar detido, era o momento dele ficar detido, não era para ele ter deixado sair, porque quando você deu, acabei com minha vida, de certa forma, você confessou. Pois é, pelo menos tivesse descoberto, mas ele foi feito, e a questão do celular, no dia que vinha pegar o celular dele, eu estava aqui, foi uma correria tão grande, e ele dizendo, nesse dia, levaram a babá, a filha e a mulher, nesse dia, e ele ficou em casa com uma menina pequena. O que você acha que realmente aconteceu neste caso? Deixa a tua opinião nos comentários. O caso de Ana Sofia é um lembrete da vulnerabilidade das nossas crianças e da importância de constante vigilância e cuidado. É essencial que estejamos sempre atentos, pois nós não sabemos aonde está o mal. Esse vídeo é um alerta para que nós possamos, sim, estar sempre com os nossos olhos atentos, cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos filhos, pois o mal está ao nosso redor. Esse foi um dos casos que chocou o nosso país e que até hoje não foi desembaraçado, ainda não foi esclarecido. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o teu comentário e a tua opinião sobre o que realmente você acha que aconteceu com a Ana Sofia. É muito importante nós saber da tua opinião. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo.